Inicialmente, dizer que esse é um tema muito importante no programa do presidente Lula. O presidente Lula, quando foi presidente aqui, ele valorizou extremamente a Polícia Federal. E não só valorizou a Polícia Federal, como criou o Pronace, que foi um programa de apoio à formação, à estruturação das polícias estaduais. E nós precisamos debater esse tema. Eu acho que a Constituição não foi bem quando constitucionalizou a organização policial. Eu acho que ela errou. Tem até uma PEC do senador Lindbergh que desconstitucionaliza e remete aos Estados a organização das polícias. E, na minha opinião, você terá que modificá-las, porque hoje nós temos uma disputa institucional entre as polícias, que é uma disputa inaceitável. Você tem que ter uma integração, penso eu, que você teria que remeter aos Estados a reorganização das polícias, valorizar os policiais, valorizar do ponto de vista salarial, do ponto de vista de carreira, do ponto de vista também de dotá-los de capacidade investigativa, como você disse, o presidente da Associação dos Delegados de São Paulo disse, o que precisa é ter polícias que impeçam o crime, que desarticulem o crime antes que ele aconteça. E, assim, nós temos que abrir esse debate no Brasil. E eu acho que esse debate é fundamental para que nós tenhamos um resultado melhor do trabalho policial no nosso país. Mas eu trago como exemplo aqui. A Polícia Federal era uma polícia sucateada. quando o presidente Lula entrou, o Márcio Tomás Basso foi ministro, eles fizeram um investimento muito importante na Polícia Federal, que hoje é uma polícia que tem uma capacidade investigativa alta, uma carreira valorizada. O policial federal tem uma carreira que atrai quadros, que tem vocação para a polícia, e nós precisamos mexer na formação policial. É fundamental ter uma escola de formação, para a formação policial. E também nós temos que fornecer ao Estado tecnologias, fornecer ao Estado informações para que os Estados se estruturem do ponto de vista da prestação de serviços na área de segurança pública. Então, esse é um tema central, tendo em vista que nós entendemos que a valorização profissional e a organização das carreiras e a organização das polícias, e essa PEC é uma PEC de um senador do nosso partido. Agora, se você quer ver um comitê contra os tucanos, vai numa delegacia de polícia em São Paulo. Inicialmente, foi perguntado pela professora da UNB da presença das mulheres no programa de governo. Da FAB. Desculpa. E eu quero dizer que quem coordenou o programa de justiça e segurança pública foi uma mulher, ela está aqui, a Tânia de Oliveira, e acho que ela agora está cobrada a participar dos próximos debates para ter uma mulher na mesa, pelo menos. Então, em segundo lugar, tem um candidato aí que ele só fala em dar tiro, em matar, em armar o povo, mas ele não teve coragem de vir aqui debater no principal fórum de segurança pública desse país. Então, meu repúdio a esse candidato que fugiu do debate. Fujão é o nome dele. Por último, dizer que eu acho que nós vivemos uma tensão no Brasil. Nós construímos uma Constituição generosa que tem um programa de desenvolvimento, que tem um programa democrático, que tem um programa de garantia de direitos, mas essa Constituição vive agora uma violação, uma violência. Nós estamos vivendo em um estado de exceção. E nós temos que recuperar a democracia brasileira e aprofundá-la, implementar essa Constituição, repactuá-la, para que o Brasil possa voltar a crescer, não seja um país primário, uma grande fazenda, como o projeto neoliberal quer fazer do país, que ele cresça, gere emprego, distribua renda. Aliás, um dos momentos que mais distribuiu renda no Brasil foi no período Lula e Dilma. todos reconhecem esse fato e implementem direitos e nós consigamos ter uma escola pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade, uma segurança pública de qualidade e façamos as reformas. Assim, terminando a minha fala, é fundamental que Lula tenha o seu direito de ser candidato garantido, senão as eleições serão uma fraude no nosso país. Lula livre, Lula inocente, Lula presidente. Muito obrigada.